Música Apoio ao 10 aí Chamou pro troca troca ó Pode formar o copom aí Música Música O que é o Barra Sul? Sul CF aí. O que é o Barra Sul? O que é perdido? Qualquer momento pode dar E de Dopp. Ainda não. Apoio aí, Rokan. Consegui meio direito. Positivo. Pode abrir fogo aí. O que é o Barra Sul? O que é o Barra Sul? Já caiu aqui. Dá o Sul, TH. Vai. Fá, que desibá, que desibá. Entrou aqui. Entrou? Bate Besadão. Bate Besadão. G10 aí, eu mesmo fui morro. Batida aí, sério. Mais um bandido pra bala. Puxa o gás, vai, respira Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador, que nem frego, briga